Bem-vindo, meu irmão. Eu quero começar com você, para que você explique para a população o que é o COC. A Silvia começou, inclusive, contando, né? É um comando novo e a sociedade merece saber de que se trata, por favor. Boa noite a todos. É uma satisfação poder retornar. E, por determinação do nosso comandante-geral, governador do estado de Goaise, é um comando novo, recém-criado, do antigo Comando de Policiamento Ambiental, que engloba tanto o Batalhão Rural, como o Batalhão de Divisas e o Batalhão Ambiental. Então, nós temos esses três grandes comandos a nível estadual e que nós agora somos determinados a comandar e já estamos comandando assim. As ações serão realizadas em todo o estado. Já estaremos lançando algumas operações. Operação Fecho Estado, onde todas as unidades sob circunscrição do Comando de Operações Erradas irão trabalhar de forma conjunta. todos iremos realizar vários bloqueios e abordagem com as três unidades nossas trabalhando de forma integrada. E, mais uma vez, nós estamos colocando à disposição esse grande comando. Uma honra poder estar comandando o Comando de Operações Cerrado. E podem contar conosco. Já estaremos disponibilizando alguns links, principalmente através da internet, onde a pessoa vai poder fazer as denúncias anônimas, de forma anônima, e nós vamos estar encaminhando para as unidades. As denúncias que chegaram, nós estaremos dando a resposta à altura do comando. Coronel, a gente vê, inclusive, que o cerco apertou, inclusive, com várias operações esse final de semana. A apreensão, como a gente vê ali, de armamento, de rede de pesca. O pessoal está trabalhando, como sempre, mas intensificando ainda mais esse aperto aí à criminalidade. Sim, a determinação continua, as equipes trabalhando de outurnamento, nossos valorosos guerreiros que estão nas ruas. Nós estamos chegando para uma maior valorização ainda. A tendência nossa é essa, é valorizar os nossos guerreiros que estão nas ruas 24 horas de serviço. O comando nosso é um comando forte, um comando no combate à criminalidade. Hoje nós já tivemos informação, foi determinação nossa também para deslocar até aquela cidade, porque, segundo informações, tinha o infrator da lei lá, conhecido, cometendo vários atos infracionais na região de Aruanã e hoje confrontou com a equipe do Batalhão Rural. A resposta nossa foi à altura, policiais bem, e o infrator da lei reagiu à abordagem policial militar. E esse é o nosso comando, um comando forte. O infrator da lei vai decidir se ele quer ser preso ou se vai confrontar com as nossas forças policiais que estão bem treinadas, bem armadas, bem equipadas. Esse é o nosso comando. Nós estamos falando desse caso que nós mostramos anteriormente aí, Silvia, daquele rapaz que acabou confrontando, inclusive considerado lazinha. Aquele que atirou na viatura da polícia é o que o coronel está se referindo. E teve também, a gente está mostrando em outras regiões, mais operações, justamente trazendo essa resposta de apreensões, inclusive com apreensões de armas e munições. É, só na data de ontem para hoje, nós tivemos várias ocorrências, Iporá, Jussara, Cristalina, tivemos ocorrência em Aruanã. Esse é o nosso comando. O nosso comando, em todas as regiões, onde tiver necessidade da polícia militar estar presente, nós lá estaremos, como uma força do comando geral do governador do estado. Uma resposta para estar atuando junto com as demais forças. Nós somos a polícia militar do estado de Guais. Não trabalhamos de forma individualizada, e sim de forma conjunta.